Saudações, queridos! Sou eu, o Senhor Emmanuel falando com vocês neste dia. E é com grande prazer e honra que vos sirvo desta forma. Vocês são filhos de Deus preciosos e são amados e apreciados para além do que vocês pudessem desejar. Porque, se vocês fossem receber todo o amor que há em cima de vocês a cada segundo de cada dia, seus sistemas se sobrecarregariam. É suficiente para vocês saber que são amados e apreciados além da medida, mas vocês também podem senti-lo, queridos, se vocês se permitirem estar em silêncio por tempo suficiente e abertos para receber. Respirem fundo queridos, eu estou convosco agora. Respirem fundo e apenas estejam no silêncio e coloquem-se receptivos apenas a uma pequena parte do oceano todo poderoso de amor que está sendo derramado sobre vocês. Queridos, nenhum de vocês realmente sabe como são admirados e adorados no alto. Vocês não podem, porque vocês só se lembram de sua experiência na Terra, esse é o caminho combinado antes da vossa encarnação na Terra. Vocês só podem saber da vossa experiência aqui na Terra e, portanto, não têm noção do que é estar em dimensões superiores. Ou entender o amor, que é a unidade e a segurança e conforto que vocês realizam para a eternidade. Queridos, apenas uma pequena parte do vosso ser é encarnado sobre a Terra, o plano físico da existência. A menor parte de vocês está aqui a sustentar a vossa experiência de vida aqui na Terra e com a ascensão de seus corpos físicos à quinta dimensão ou acima, vem a primeira ressurreição. Vocês são filhos de Deus e vosso grande Deus individualizado reside acima de vocês na quinta dimensão como a sua presença eu sou. Ressurreição meus queridos é o processo de personificação do seu grande Deus eu sou em seus corpos físicos sobre o plano terrestre. A integração de sua presença eu sou em vossas vestes físicas é o processo da ressurreição e é o processo que se iniciou sobre a Terra. A luz de Deus está derramando na presença eu sou de cada homem, mulher e criança na Terra, enquanto nós falamos e esta luz é projetada para dentro do etérico, físico, mental e corpos emocionais de cada homem, mulher e criança na Terra. Isso inicia um processo de preparação para a entrada da grande presença de Deus no corpo físico da humanidade e ao fazê-lo cada homem, mulher e criança na Terra irá reafirmar a sua consciência crística, a sua mente sagrada criada para eles por seu Deus Pai. Este processo está acontecendo em cada alma encarnada na Terra que está pronta estejam ou não conscientes disso. Queridos, vocês podem ajudar seus irmãos e irmãs que ainda estão dormindo e aquelas almas rebeldes que estão resistindo a toda a ajuda para voltar para a luz. Vocês podem ajudar estas belas almas a voltar para a luz de Deus, abraçando-as em seu coração sagrado. Ao receber os vossos irmãos e irmãs que ainda não entendem as grandes atividades da vida, como Deus Pai Mãe faria, com amor incondicional e aceitação, serão envolvidos dentro da vossa chama do coração e, portanto, ficar seguros na santa comunhão com Deus Pai Mãe pela chama do vosso coração sagrado ardente. Através de vosso amor, vossos queridos irmãos e irmãs podem ser mantidos no abraço de Deus Pai Mãe e vão se render à luz por conta própria. Queridos, o tempo para cada homem, mulher e criança na Terra para reclamar a sua consciência crística, como é apropriado para seu estágio de evolução, chegou, tudo o que vocês têm que fazer meus queridos é aceitar isso como vossa verdade e estar abertos para receber toda a luz e amor e assistência do alto, que está disponível para vocês. A cada alma que pede ajuda será concedida toda a assistência disponível para eles não importa o que. Há grande amor aqui para vocês e ele está vindo para a Terra. Vocês, queridos, estão a trazer a luz e o amor do céu para a vossa Terra. Esta é a minha promessa a vocês. Eu sou o Senhor Emanuel, vocês estão superando todas as expectativas e vocês são amados para além da imaginação. Deus abençoe vocês queridos corações.